Aí, pessoal, olha só, essa pontinha virada pra mim, a barriga pra baixo, eu vou fazer o seguinte treino, ó. Eu vou jogando pra cima e pra baixo, a ponta mal mexe, e aí, ó, tenho uma pétala. Agora, ó, de novo, esse movimento meio que sobe e desce, porém, a parte da ponta fica mais parada. Nota que eu circulo mais a parte de fora do que a parte de dentro, né? E aí, com o pincel, com a pontinha, a gente puxa aqui, seria o centro, e também, ó, bem delicado, né? O cabinho da flor. Pressiono, solto, e aí está uma florzinha. Então, vamos treinar mais um pouquinho essa pétala, pra vocês entenderem. Eu acho que eu ainda tenho tinta aqui. Então, ó, vamos lá. A ponta tá virada pra mim, e eu vou fazer esse movimento, sobe e desce, circulando, ó lá. Essa ponta quase não sai do lugar. Se sair, bem pouco. Eu já tô quase sem tinta aqui, certo? Daí, eu vou juntar aqui, e novamente, tenho aqui uma flor. E aí, eu vou juntar aqui.